Música O mais que foi feito pra mim Eu sou uma beleza Ganhei O preciso de amante Amanheço grandeza Sou você Só quero que espere por mim Só quero que espere por mim Só quero que espere por mim Lá no acerto estar eu não serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morrer De as suas vontades Lá no acerto estar eu não serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morrer De as suas vontades E como uma surpresa Vou ser Entrar no meu caminho Na índia da beleza Vou ser O mais que foi feito pra mim Eu sou uma beleza Ganhei O preciso de amante Amanheço grandeza Sou você Só quero que espere por mim Se eu quero que espere por mim Se eu quero que espere por mim Lá no acerto estar eu não serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morrer De as suas vontades Lá no acerto estar eu não serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morrer De as suas vontades Lá no acerto estar eu não serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morrer De as suas vontades Lá no acerto estar eu não serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morrer De as suas vontades Eu quero sentir tanto que eu morrer 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 Eu quero sentir tanto que eu morrer